Está intenso o trabalho na construção do Lago do Parque do Eldorado, em Chapecó. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal, e trago este assunto no Direto da Redação para um oferecimento de ferragem chancherê, do piso ao teto, negócio concreto. Bom, diversos caminhões e máquinas trabalham na baixada do bairro Eldorado e parte do bairro Água Santa, em Chapecó, pois é lá que está sendo construído o Parque do Eldorado. O parque terá 200 mil metros quadrados e o lago 50 mil metros quadrados de lâmina de água. Mas de volume serão 85 mil metros cúbicos que servirão de reserva para períodos de estiagem. Serão construídas com portas de alvenaria para que a água seja liberada quando for necessário. A Secretaria de Infraestrutura está acompanhando a obra, que está sendo executada com recursos da CASAM. A parte técnica das obras do Eldorado está a cargo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Uma taipa com 400 metros de comprimento e 3,55 metros de altura começou a ser compactada. O lago terá uma profundidade máxima de 2,5 metros. Cerca de 60% da escavação do lago já foi realizada. O prazo para término da obra é para o final de 2023. Este foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você.